Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa aula de Química de hoje para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduque em Ação, que conta com programações diárias para levar até e no conforto de sua casa conhecimentos escolares. Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula de hoje será balanceamento de equações químicas, muito bacana. A expectativa de aprendizagem para essa aula será compreender e realizar um balanceamento de equação química pelo método de tentativa, então o método utilizado hoje será o método de tentativa. Bem, para falar de balanceamento nós temos que conhecer algumas particularidades da equação química. Então vamos começar diferenciando o que é uma equação química de uma reação química. As reações químicas dentro das reações químicas ocorrem transformações das substâncias e essas transformações são representadas pelas equações químicas. Então a equação química é a representação das reações químicas, tá certo? Dentro de uma equação química nós temos no primeiro membro reagentes, no segundo membro produtos. Essa é a formação de uma equação. Além disso, dentro de uma equação nós temos várias informações. Uma delas são os estados físicos das substâncias que aparecem aqui entre parênteses com letrinha minúscula. Então se aparece um L minúsculo significa que essa substância está no estado líquido. Se aparece um G, gasoso. Se aparece um V, como está aqui na água, é vapor. Se aparece um S, sólido. Se aparece um AQ, aquoso. São as mais utilizadas aí como fases, tá certo? Além disso, dentro das equações nós também temos símbolos, como é o caso dessa equação aqui. Esses símbolos nos indicam como essa reação aconteceu, tá certo? Por exemplo aqui, nós temos o delta. Nessa reação, nessa equação, tá falando o seguinte, que pra ela acontecer, pra essa reação ter acontecido, precisou de um aquecimento. Então esse delta aqui representa aquecimento. E depois que essa reação aconteceu, houve formação de gás, que é essa setinha aqui, ó, bem aqui no cantinho. Então esses símbolos nos indicam como ocorreu essa reação. Outra que podemos ver é essa daqui, do lambda, né? Então toda vez que aparecer uma equação química e dentro dessa equação tiver um símbolo e for um lambda, significa que pra essa reação ter ocorrido, ter reagido, ela precisou de luz, né? Uma fonte luminosa pra que possa ter a formação dos produtos, tá certo? Além disso, dentro das equações, nós temos também as substâncias, as fórmulas das substâncias, tá certo? Dentro dessas fórmulas, esses elementos possuem índices. Aqui, ó, como é o caso da água, H2O, né? Esse 2 significa a atomicidade do hidrogênio. O que quer dizer isso dentro de uma substância? Quer dizer que dentro da molécula de água existem exatamente dois elementos de hidrogênio e um elemento de oxigênio. Então esses índices indicam exatamente a quantidade de átomos em cada substância, presente em cada substância. Coloquei uma aqui agora pra gente, porque dentro do balanceamento existem substâncias que aparecem com parênteses. Então, como saber a quantidade exata de elementos ali dentro dessa molécula? Veja só, quando aparecer um parênteses e tiver um número fora desse parênteses, esse número é multiplicado por todos os índices dentro do parênteses. Então, quantos átomos teria o total nessa molécula aí? Então, eu teria um átomo de cálcio, porque dentro o cálcio não tem número nenhum perto dele. Teria seis átomos de hidrogênio, porque 2 vezes 3 é 6. Teria três átomos de fósforos, porque 3 vezes 1 é 3. E 12 átomos de oxigênio, porque 4 vezes 3 é 12. Isso é muito importante pra gente fazer o balanceamento, tá certo? E por fim, dentro de uma equação, nós temos os coeficientes estequiométricos, que são esses números que ficam na frente das substâncias. Dentro de uma equação, a quantidade de elementos, de átomos presentes no reagente é a mesma quantidade de átomos presentes no produto. Se eu coloquei 5 hidrogênios no reagente, o meu produto tem que ter 5 hidrogênios formados. E justamente o coeficiente estequiométrico, esse coeficiente aqui, nos dá essa noção de quantidade, de conservação dessa quantidade de elementos dentro da equação. Tá certo? Então, já sabendo algumas particularidades das equações, vamos para o nosso método tentativa. Existem três maneiras de você calcular o balanceamento. O método tentativa, que é de acerto ou erro. O método algébrico, que é muito legal, muito bacana, que trabalha com equaçõezinhas do primeiro grau, sisteminha, muito legal. E temos o método de óxido redução, que trabalha com NOX. Mas hoje nós vamos ver apenas o de tentativa. E como ele é um método, ele tem algumas etapas a ser seguida. A primeira, identificar o elemento que aparece uma única vez nos dois membros. Depois, se aparecer mais de um elemento escrito uma única vez, nesses dois membros, escolher o que tem maior índice. Depois que você escolheu o que tem maior índice, você vai fazer uma troca desses índices. O índice do reagente passa a ser coeficiente do produto, o índice do produto passa a ser coeficiente do reagente. E depois, fazer o balanceamento de todos os outros elementos. Vou contar um segredo para vocês, mas é um segredo, hein? O hidrogênio, ele sempre será, sempre será o penúltimo a ser balanceado. E o oxigênio sempre será o último. Gente, isso é regra. Hidrogênio penúltimo e oxigênio último. Então, sabendo agora as etapas, vamos para as nossas lindezas aqui, as nossas equações que nós vamos balancear agora. A primeira é uma equação de combustão. Então, vamos aplicar a primeira etapa do método. Identificar a substância que aparece uma única vez escrita no reagente e uma única vez escrita no produto. Bem, aqui nós temos o carbono aparecendo uma única vez no reagente. e temos o carbono aparecendo uma única vez também no produto. O hidrogênio aparece também uma única vez no reagente e aparece uma única vez também no produto. O oxigênio aparece duas vezes no reagente e duas vezes no produto. E agora, professora, tem dois. Carbono e hidrogênio. Lembra do segredo? Hidrogênio sempre é o penúltimo a ser balanceado. Então, o nosso elemento primeiro a ser balanceado aqui é o C, o carbono. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o índice do carbono do reagente e transformar em coeficiente do meu produto. Vou pegar o índice do carbono do produto e vou transformar em coeficiente. Vamos ver como é que fica. Então, está aí. O 2 se transformou em coeficiente e o 1 se transformou em coeficiente do reagente. Agora, eu vou para o penúltimo, que é o hidrogênio. Do lado dos reagentes, nós temos seis hidrogênios. Seis vezes um, um. Do lado do produto, eu tenho dois. Opa! Então, qual é o número que multiplicado por dois me deixa meu hidrogênio exatamente com seis? Isso. Muito bem. Três. Porque três vezes dois é seis. Seis vezes um, seis. Hidrogênio balanceado, carbono balanceado. Agora, eu vou para o oxigênio. E eu pego sempre o lado que tem maior quantidade de oxigênio, que é o lado do produto. Então, está aqui. No produto, eu tenho dois vezes dois, quatro. Mais três vezes um, três. Quatro mais três, sete. Então, do lado do produto, eu tenho sete. Eu vou ter que ter sete do lado do reagente. Então, no lado dos meus reagentes, eu tenho dois mais um. Qual é o número que multiplicado por dois e somado mais um dá sete? Isso. O três. Porque três vezes dois, seis. Seis mais um, sete. Balanceando a nossa equação perfeitamente. Vamos para a próxima. De novo, vamos ver qual elemento é escrito uma única vez em cada lado, cada membro. O C aqui está uma única vez. O C aqui está uma única vez. Perfeito. O oxigênio tem duas vezes. O hidrogênio duas vezes. O P também tem uma vez aqui e uma vez aqui. Opa, agora tem dois. Aí eu vou para o critério de desempate. Aquele que tem maior índice. Então, vamos procurar. Aqui o CA tem um. O P tem um. O CA aqui tem três. E o P aqui tem quantos, pessoal? Nós vimos lá no passadinho ali. Dois vezes um? Dois, né? Então, vamos começar pelo CA. Vou inverter os índices. Invertemos aí os índices. Vou agora para o P. Aqui tem dois. Então, desse lado vai ter que ter dois. Pronto. Chegando dois aqui. Lembrando que esse dois vale para toda a molécula. Está certo? Vamos para o hidrogênio. Dois vezes um, dois vezes três. Seis. Mais. Dois vezes três, seis. Então, do lado reagente eu tenho doze. Porque seis mais seis, doze. Do lado produto também eu vou ter que ter doze. Qual é o número que eu vou colocar aqui na frente? Que multiplicado por dois dá doze? Seis. Perfeito. Agora, vamos para o oxigênio. Dois vezes um, dois. Vezes três, seis. Mais. Dois vezes quatro, oito. Seis mais quatro. Seis mais oito. Quatorze. Então, desse lado eu vou ter quatro. Vezes dois, oito. Mais seis, quatorze. Balanceando o oxigênio perfeitamente. E assim, galera, a gente termina a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham copiado tudo direitinho aí para resolver a sua lista mais tarde. Fiquem ligados que amanhã teremos aula para os estudantes da terceira série do Ensino Médio. Aulas de Biologia e de Inglês. Super fera. E não esqueçam, estas aulas serão transmitidas também, estão sendo transmitidas também pela rádio FM 90,1 e AM 1270. Um forte abraço e um grande beijo. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.